Teve um filme nos anos 80, na época que o cinema nacional estava muito em baixa, aí um amigo, eu acho que eu tinha uns 12 anos, e me falou, vamos lá no Cine Alhambra, isso era lá em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vamos lá no cinema, pô, mas cara, é sessão pornô, não, mas vamos lá, ninguém vai perceber, cara, mas eu tenho 12 anos, e tal, e o Carlos Alberto tinha 14, mas nós dois éramos muito altos, não, a gente vai e a gente passa lá e tal. A gente conseguiu passar para entrar, para ver o filme, e o filme se chamava Tchau, Amor, era um filme com Antônio Fagundes e Angelina Muniz, e na verdade nem era pornô o filme, era um filme erótico, e tal, e eu nunca perdi de vista o título daquele filme, e aí eu resolvi aproveitar nessa canção, que é uma homenagem ao cinema, de certa forma, e, enfim, vamos lá, Tchau, Amor. Você me chama de perdedor, diz que fui criado sem amor, que estou velho demais para sonhar, e já passou da hora de acordar. Você me queria infeliz, perdeu o último tango em Paris, Foi se refestelar em Santa Cruz, sem o seu cachorro Andaluz. Muito bem, por hoje é só, nosso programa fica por aqui. Não há mais boa noite, porque agora é até nunca mais, pode seguir. Vamos lá! Você quis roubar meu coração, passou embaixo do andor de São João, E se banhou no Rio Paraguai, era a dama do Cine Xangai. Mas, tudo bem, por hoje é só, nosso programa fica por aqui. Não há mais boa noite, porque agora é até nunca mais, pode seguir. Tchau, amor, tchau, 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 tchau. Muito bem, por hoje é só Nosso programa fica por aqui Não há mais boa noite, porque agora É até nunca mais pode seguir Tchau, amor, tchau, tchau, amor Tchau, amor, tchau, tchau Tchau, amor, tchau, tchau, amor Tchau, amor, tchau, tchau Só vocês Tchau, amor, tchau, tchau, amor Tchau, amor, tchau, tchau Tchau amor, tchau, tchau amor, tchau amor, tchau, tchau Tchau